O lugar da arte do artista parece que se tornou o lugar de poucos que concentram seus pequenos poderes frequentando ambientes badalados com outros grandes nomes da arte que reforçam seus pequenos núcleos com alguns poucos selecionados contemplados. O hall dos simulacros muito bem frequentado é a nova cara do espetáculo. Quem não quer estar lá? A função dessa arte hoje, por mais diversa que possa parecer, confina-se na busca pela sobrevivência através da competição. Portanto, quem chega lá são os merecedores e os mais competentes, de acordo com os parâmetros construídos para um fim muito específico. A arte no capitalismo tem uma função específica. Em primeiro lugar, ela só é reconhecida como arte não meramente por existir como expressão humana que guarda igual valor como as demais expressões produzidas pelo gênero humano, restando uma relação utilitária e fetichista. Isso asfixia a arte criando pequenos guetos e pouca resistência. Em segundo lugar, as relações, de um modo geral, são mediadas por interesses particulares e unilaterais. Nas sociedades capitalistas, estes interesses estão notadamente relacionados ao mercado e ao capital. As relações são atravessadas pelo trabalho, por sua vez fortemente vinculado à garantia da produção e consumo mercantil. O trabalho apenas não basta. Ele deve servir à produção ininterrupta de mercadorias que o próprio trabalhador é impedido de consumir. A arte, portanto, torna-se mercadoria como qualquer outro produto a ser consumido. Em terceiro lugar, o trabalho, quando não serve aos interesses centrais do capital, é visto como algo menor ou simplesmente um trabalho improdutivo e, portanto, inútil. Isso faz com que a parcela que não entra no hall do consumo passe inevitavelmente a compor uma espécie de limbo da produção, cada vez mais distante da possibilidade de garantir a sua própria sobrevivência. Este limbo também é consequência de segmentos da cena mais abastados que funcionam cooptando e neutralizando setores mais combativos, principalmente. Por isso, a arte no capitalismo não tem uma utilidade qualquer. Assim, tudo o que houver de mais subversivo é visto como degenerado, rústico ou arcaico, neutralizando a singularidade e aquilo que de mais potente há na produção. Esse crivo, milimetricamente arranjado, passa a ordenar e tão logo determinar o que deve e o que não deve ser visto e consumido, corroborando o esquecimento, construindo limbos autodegenerativos, retirando toda a responsabilidade do mercado na construção dessas prisões.